E aí pessoal, tudo certo? Rafael da MXD. Esse vídeo agora não vai ser falando sobre produto, nada. Vamos falar um pouquinho sobre a MXD. A gente tá em 2024, a gente tá com 9 anos de venda apenas online. Então a gente começou em 2015, mais exatamente em março. E o nosso primeiro canal de venda foi o Mercado Livre na época. E a gente ficou muitos anos no Mercado Livre. Aí fomos partindo para outras plataformas. Hoje em dia a gente vende no Mercado Livre, Shopee, Amazon, Netshoes, Shein. Todos esses canais a gente também participa, vende, né? Mas o nosso maior catálogo é o nosso próprio site, né? Que é onde tem um leque de produtos absurdo. Nossa razão social é Pereira Estampas. Nós temos desde 2009 essa razão social até hoje. Então já estamos com uns 15 anos de mercado aí. Queira ou não, o tempo que a gente tá no mercado, todas as quantidades de espaço que a gente já fez, a gente tem pouca reclamação no Reclame Aqui. Se for ver, a gente tem lá, eu acho que umas 15 reclamação no Reclame Aqui. Aí raramente, ainda bem, mas raramente aparece algum cliente. Ah, tem um monte de reclamação. Só que a quantidade de reclamação que a gente tem no Reclame Aqui, se a gente for pegar a quantidade de vendas e pedidos que a gente já entregou, isso daí dá menos de 0,01% de reclamação. Que queira ou não, se deu qualquer problema pro cliente, a gente sempre tenta buscar resolver. O importante é o cliente receber o nosso produto, gostar do produto e voltar a comprar. E assim a gente já vem criando uma cartela de clientes há muito tempo. Então a gente tem cliente que sempre comprou com a gente, mas pelo mercado livre. A gente já vê várias e várias opções de compra. Por isso que a gente não limita nossas vendas só a MXD, só no site da MXD. Mas no site da MXD tu vai ter muitas opções de produto, com preço mais atrativo, produtos exclusivos que a gente acaba não abrindo o leque, a gente trabalha em escala menor. Esse é um pouquinho que eu tô falando aí da MXD. Pra você que tem aquela dúvida, ah, vou comprar na MXD e tal, é confiável, pô, as peças tão baratas, será que vai receber mesmo? Chama a gente no WhatsApp, pode chamar, a gente tem um contato só pra chamar, a gente tem um Instagram só. Procura MXD Conceito, é o oficial. Fechado? Qualquer dúvida é só chamar ali, nós temos nossas historinhas também, de onde surgiu a MXD, o porquê de MXD e tal. Mas esse aí eu vou deixar pra você vir perguntar pra gente, pra gente trocar uma ideia. Valeu, abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho